Olha, a segurança pública, lamentavelmente, não tem sido diferente da saúde pública. Nós estamos no estado, numa situação muito delicada, eu não quero aqui defender. Mas eu quero dizer a realidade, eu tenho solicitado constantemente a melhoria da segurança pública no nosso estado. Sabe quantos anos se contrata um policial militar nesse estado? Há mais de 12 anos. O estado nessa situação financeira, o concurso a polícia demorando, Rosalba passou 4 anos não fez, Robson até agora não fez. E é questão financeira. Não há saída, não há como não dizer a verdade a você em lugar nenhum. Com a Arnaldo, como você falou aí, eu tenho cobrado o delegado, estive com ela, a secretária de segurança, cobrando uma questão lá de parelhas. Mas cobrei também a segurança aqui com a Arnaldo, dizendo que eu estava aqui dando entrevista esse sábado. Vou voltar com ela, vou estar com ela de novo segunda-feira. Vou, inclusive, transmitir o que você falou dos agentes da Polícia Civil. Pedir urgência à volta dos agentes da Polícia Civil para a Arnaldo. Isso, inclusive, eu gostaria, já que o senhor tocou nesse assunto que nós conversamos antes, que o senhor levasse essa informação, por gentileza, essa observação à secretária, que ela gravou. Lembra que ela gravou um vídeo, nós estamos passando esse vídeo semanalmente, ela se comprometendo que esses agentes ficariam aqui até hoje, infelizmente, foram transferidos. Mas não tem como justificar, se a secretária prometeu, ela tem que cumprir. E ela é minha amiga, eu gosto dela, mas vou dizer, olha, você tem que cumprir a palavra. Eu vou estar com ela segunda-feira. Eu vou pedir o vereador Admir Souza, que é um vereador muito vinculado à segurança pública, que é meu amigo, o mandato dele faz uma parceria com o meu mandato, e vou cobrar a imediata da secretária da Segurança cumprir esse compromisso. Eu não sei se vão ser os dois agentes que saíram, mas que voltem e tenham dois agentes aqui na Polícia Civil. E dizer que você me disse isso, pode ficar certo que segunda-feira, de manhã cedo, eu já vou estar com ela e urgentemente bater o pé, porque terça-feira eu quero levar essa situação para a Assembleia Legislativa. Deputado, eu gostaria, depois que o senhor mantivesse esse contato com ela, o senhor gravasse um vídeo, dizendo que manteve esse contato com ela, uma entrevista, coloca na TV, o político não pode enganar, ele tem que ser transparente. Claro, eu vou, inclusive, não vou gravar o vídeo, não. Eu vou pedir para ela gravar o vídeo comigo. E eu vou gravar esse vídeo com ela. E vou perguntar o motivo e que ela explique por que não cumpriu a palavra, porque ela é a mulher de palavra. E eu vou, com certeza, cobrar isso dela. Eu quero até, se é possível, mandar esse vídeo para mim, que eu vou dar para ela ouvir, e vou pedir para ela cumprir a palavra, para ficar certa disso.